Aí o Barroso vai lá e viaja para a China. Vejam a gravidade disso, prestem atenção em cada detalhe. Mês passado, o Tomás Ribeiro Paiva, comandante do exército, que já foi citado nesse vídeo aqui, tinha uma viagem marcada para um acordo de cooperação também com o exército chinês, que tem uma divisão especializada em monitorar o que eles chamam de inimigos do governo do Partido Comunista Chinês. Então a gente tinha um comandante do exército viajando à China para aprender com os chineses a como perseguir seus inimigos online. Não sou eu que estou dizendo, as matérias disseram isso, e o próprio admitiu. Ele foi à China, a viagem estava marcada. A não ser que ele tenha desmarcado, ele foi, a gente não ficou sabendo. De repente ele foi junto com o Barroso agora, a gente não sabe. Esse é o primeiro fato relevante. O comandante do exército indo à China para fazer um intercâmbio com o exército chinês, aliás, perdão, com o exército do Partido Comunista Chinês, da ditadura chinesa, para aprender a perseguir inimigos nas redes sociais, na internet. Porque lá na China, amigo, se o governo quer fazer, faz, e ninguém vai se meter. Lei é algo relativo. Aí o Barroso vai e viaja para fazer também um intercâmbio, uma cooperação com a Suprema Corte Chinesa. Presta atenção, o Barroso, o cara que é a favor da saidinha, da progressão de pena, da ressocialização, prisão perpétua, nem pensar quem dirá pena de morte. Vamos dar uma olhada aqui em alguns prints? Papel do Supremo Tribunal Popular da China na aprovação de sentenças de morte. Em 30 de março de 2006, o Ministério da Justiça Chinês anunciou que três novos tribunais especializados em processos criminais e que se reportavam ao Supremo Tribunal Popular e que revisariam certas sentenças de morte emitidas pelos tribunais provinciais, estarão operacionais a partir de 1º de abril, ou seja, 1º de abril de 2006. Anteriormente, esses casos de apelação eram principalmente da responsabilidade dos próprios tribunais provinciais. O Supremo Tribunal Popular, no sistema atual, apenas revisou e tomou a decisão final em alguns casos de condenação à morte, especialmente quando se tratava de crimes econômicos. Pena de morte por crimes econômicos. Tem muita gente que está no governo hoje que, se estivesse na China, a gente sabe qual destino teria tido. Mas delegou esse poder aos tribunais provinciais para outros tipos de casos. O Supremo Tribunal Popular também tem poderes para provar a pena de morte em acusações de espionagem, uma decisão geralmente seguida rapidamente pela execução de pessoa condenada. E agora vem a maior contradição, pessoal. Juízes chineses fazem rara defesa pública, pelo menos, da pena de morte, diante de muito criticismo, muitas críticas do Ocidente. E sabem qual é o foco principal desta matéria e dessa defesa dos juízes chineses, juízes do Supremo Tribunal de lá? Violência infantil, violência contra mulher e violência contra idosos. Pessoas que cometessem esse tipo de violência, incluindo violência sexual contra crianças, de acordo com esses juízes, deveriam receber a pena de morte. E um dos defensores disso é o atual presidente da Suprema Corte Chinesa, que é um político do Partido Comunista Chinês. Vejam bem, vejam bem. Eu não estou discordando, não. Eu concordo com o atual presidente da Suprema Corte Chinesa. Concordo com esse entendimento. Claro que eu concordo. Se você comete esse tipo de violência, por mim, vamos adotar aqui no Brasil. Crimes econômicos, concordo também. Tem muita gente no poder aí que não estaria mais por aqui. Não estaria nesse plano. Então eu não estou criticando a Suprema Corte Chinesa neste ponto aqui. O que eu critico é o senhor Luiz Roberto Barroso, que é a favor, que é a favor da interrupção de gravidez, ou seja, defende que o bebê inocente, que nem chegou a respirar fora da barriga da mãe, seja punido com a pena de morte, enquanto o responsável pela violência sexual, esse não. Esse tem que ser acolhido pela sociedade. Na China, Barroso, é diferente. E você está lá, apertando a mão, abraçando os ministros da Suprema Corte Chinesa. Se isso aí não for o ápice do contraditório, eu não sei o que seria. Eles querem beber direto da fonte, direto de uma ditadura impositória. Esse é o cara que diz que defende a democracia, que derrotou o bolsonarismo, um humanista, um defensor da vida. É na mão dessa gente que o Brasil está. Eu trouxe aqui pra vocês o presidente da República, o chefe do Executivo, fazendo apologia ao que vocês viram. Temos aqui o chefe do Judiciário, presidente do STF, fazendo isso. Intercâmbio. Intercâmbio com a Suprema Corte de uma ditadura comunista. E agora vamos lá, vamos conversar aqui sobre essa questão do indiciamento do Bolsonaro e os 102 milhões de reais que o Lula liberou. Galera, prestem atenção. O Bolsonaro, ele foi alvo de inquéritos e agora ele foi indiciado pelos casos da carteirinha de vacinação e das joias sauditas. Breve contextualização aqui. Carteirinha de vacinação, o e-mail de acesso tinha o nome do Lula. As pessoas envolvidas nesse negócio já disseram que o Bolsonaro tinha nada a ver com isso. Alguém chegou lá, usou um e-mail e meteu os dados do Bolsonaro no sistema. O cara não é onipresente, ele não tem como saber se alguém está fazendo isso. Ele nunca disse, ele nunca precisou apresentar carteirinha em lugar nenhum. Como chefe de Estado, ele tem o direito previsto pela lei internacional de adentrar qualquer recinto do mundo. Ele tinha qualquer recinto do mundo sem apresentar. Então, por que ele falsificaria o certificado? Mas, assim, lógica não é necessidade nas alegações da esquerda. E essa questão das joias, pessoal, isso aí, se você pega a linha do tempo das leis, das regras sobre esse recebimento de presente, funciona da seguinte forma. enquanto Bolsonaro era presidente, o presente que fosse dado para um presidente da república, se ele fosse personalíssimo, o que significa isso? Aquele objeto não existiria se não fosse para aquela pessoa. Então, você vai lá e faz um relógio com a cara do Bolsonaro, ali embaixo do ponteiro, no centro do relógio. se não fosse a existência do Bolsonaro, se o Bolsonaro não fosse presidente da república, aquele relógio não existiria. Não é que aquele relógio existia e vamos dar esse relógio aqui que já está aqui e vamos dar para o Bolsonaro. Não, vamos fazer um relógio e vamos dar para o Bolsonaro. Isso é um presente personalíssimo. Enquanto presidente da república, a lei vigente era essa, a regra era essa. Então, quando o Bolsonaro deixa a presidência da república, ele estava cumprindo a lei. Na época do Lula, era diferente, o entendimento era outro. E ele deixou o Palácio do Alvorada com 11 containers industriais entupidos de presentes. Até hoje não se tem notícia de onde estão a maioria desses presentes. Mas o Lula pode tudo. Então, resumindo, eles foram lá, pegaram a linha do tempo da lei, das regras, e subverteram isso para poder enquadrar o Jair Bolsonaro. Beleza? Contextualizado? Tranquilo. E aí, pessoal, estavam lá os inquéritos que já são fonte de desgaste garantido na imprensa através dessas narrativas, porque, como eu falei até mais cedo, o povo não sabe a diferença entre inquérito e indiciamento, e quando você lê só a cabeça da matéria, você vai lá, Bolsonaro é alvo de inquérito, maracutaia, o cara pegou realmente, senão a Polícia Federal não estava investigando. Pô, indiciado. Ih, rapaz, agora que o bicho vai pegar mesmo. Se ele foi indiciado depois do inquérito, supondo que a pessoa saiba a diferença, é porque pegaram coisa feia ali dele. Tem provas contra ele, até agora a gente não viu nada. Mas, pessoal, isso não condiz com a verdade. isso não condiz com a verdade. Aí chega agora, a gente fica sabendo que o Lula, que tinha dado a gente, zoou muito a Polícia Federal na época. Parece que eles fizeram isso de propósito, realmente deram aquela segurada do governo para darem atacada ali, o cheque mate na hora que precisassem. Eles tinham congelado dezenas de milhões de reais do orçamento da Polícia Federal. E esses valores foram liberados nas vésperas do indiciamento do Jair Bolsonaro. Um valor de 102 milhões de reais liberados para a Polícia Federal que poucos dias depois indiciou o Jair Bolsonaro mesmo diante da mais absoluta ausência de provas contra o ex-presidente. Longe de mim, queria chegar aqui e dizer para vocês, não é uma coincidência. A Polícia Federal só fez isso porque o Lula liberou os 102 milhões de reais. Mas eu, no meu entendimento, eu não te recriminaria caso você achasse que não se trata de uma coincidência. Vocês estão entendendo o que eu estou tentando falar aqui? O isolamento do Lula. Não é o Ed Raposo falando, não é como eles chamam, o gabinete do ódio espalhando fake news, não é invenção de blogueiros de extrema direita, não é nada disso. É a TV do regime, a Globo News, afirmando isso e dizendo que a informação veio de uma fonte interna, uma pessoa de dentro do governo próxima do Lula. Eu vou ler aqui para vocês em tela inteira a declaração da Natuza Nery, depois a gente volta e comenta e eu digo para vocês não é o que eu acho que esteja acontecendo, eu gostaria de poder falar aquilo que eu tenho certeza que está acontecendo, mas é melhor a gente se precaver. Abre aspas para a Natuza Nery, que estava participando do Central Globo News ontem. Abre aspas para a jornalista, me disseram que o Lula está muito encastelado, que essa estratégia de colocar outras pessoas para ouvir, tendo partido do Lula ou de outros, é um sintoma do quanto ele está encastelado. Segundo a teoria dessa fonte, Lula não encontra nenhum ministro sozinho e também tem uma dificuldade de acesso a ele, mesmo o Haddad tem tido raras oportunidades de um tete-a-tete com o Lula. Fecha aspas, diz Natuza Nery. Para quem não conhece a Natuza Nery, que inadvertidamente aqui eu chamei de jornalista, peço até perdão aqui para vocês, ela é uma das defensoras mais ferrenhas do regime. Do regime, não é do governo não, tá? Tenho certeza que todos vocês sabem diferenciar as duas coisas. Teoria de Conjuntos, né? O governo está contido no regime. E para ela falar isso é porque o regime está incomodado com a postura do Lula. Não fosse o caso, a TV oficial do governo, oficiosa do governo, não estaria fazendo essa crítica, tecendo essa crítica. Existe esse entendimento da parte deles e existe a minha opinião. Eu gostaria de poder dizer assim, tenho certeza que isso está acontecendo, mas eu não posso. Não porque eu não ache que seja isso assim com bastante convicção, mas é porque eu não devo falar dessa forma, se é que vocês me entendem. Foi revelado recentemente que o Palácio do Planalto fez uma compra grande de antipsicóticos, antidepressivos, remédios para dormir. A saúde mental do Lula já é um assunto discutido aí abertamente, né? Sintomas claros de demência avançada, surtos raivosos. Então, já está bem claro que ele não está bem das ideias. Até o Jair Bolsonaro fez um comentário nesse sentido aí recentemente. O Lula é ódio puro e ele não tem filtro mais. A gente viu esses dias ele falando, normalizando, romantizando um casamento infantil de uma garota na época com 12 anos de idade. Teve 10 filhos. E ele tratando tudo com a maior tranquilidade. E nem assim a imprensa o criticou. Então, é uma pessoa que não está bem das ideias. A cabeça do Lula não está bem há muito tempo. Eu sei que pessoas dizem ele sempre foi assim. É verdade. Ele sempre foi isso aí. Mas, ele tinha uma casca. Ele sabia se proteger. Ele tinha filtro. Todos os vídeos que a gente vê por aí, Lula dizendo que Pelotas exportava viado. O Lula dizendo que saia por aí mentindo no mundo inteiro. O Lula reclamando da comida no jatinho, no avião presidencial. tudo isso foi registrado em ambientes controlados. Aquelas imagens não deveriam ter vazado. O Lula em público jamais fazia comentários como esses que ele vem fazendo. Então, sim, concordo com vocês. Ele sempre foi essa porcaria aí. Mas a demência é a vitrine da alma da pessoa. Você perde esse filtro e aí você passa a mostrar para todo mundo o que você de fato é e é o que está acontecendo com o Lula. Nesse cenário, o isolamento pessoal para uma pessoa que está com depressão, que tem surtos psicóticos, que está insegura, que se sente injustiçada, perseguida, a saída dessa pessoa é o isolamento. Você se fecha ali naquela concha. Até porque, desde muito tempo, já vem esses rumores de que é a Janja que controla a agenda do Lula. Neste caso, já que ele não tem o filtro, a Janja estaria protegendo, fazendo esse papel com o Lula. É uma pessoa derrotada. É uma pessoa que foi arrancada da cadeia, empurrada a goela abaixo do povo para se tornar presidente da República e não dá conta do recado. Porque ele não é mais o Lula dos primeiros mandatos. Repetindo, sempre foi essa porcaria, sempre foi. Mas ele tinha saúde, ele tinha esperteza e ele tinha bom senso ao lidar com o meio externo. E ele não tem mais isso, ele não tem condições. Morais e éticas nunca teve, mas agora ele não tem condições de saúde e ele não tem condições cognitivas e mentais para exercer um cargo dessa importância. E para completar, pessoal, vamos tratar aqui desse roubo de carga de material radioativo. Isso aí, o roubo em si, você pode até atribuir uma certa parcela de culpa à deficiência na segurança pública que nós temos aqui no Brasil e que muito disso é patrocínio da esquerda. Trouxe o exemplo aqui do cara que foi solto depois de 13 anos um traficante famoso, líder de uma facção criminosa que assassinou um jornalista. Então, isso aí é conivência com a criminalidade, é ou não é? E a esquerda é que patrocina isso. Mas, vamos fingir que não existe nessa relação. Três dias. Três dias. Durante três dias, pessoas, sabe-se lá onde, porque quem garante que essas pessoas ainda estão em São Paulo? Circulam, circularam durante três dias em algum lugar do Brasil partindo de São Paulo com material radioativo. e o governo não comunicou à população. De repente, você está andando na rua e tem um cara com material radioativo do carro do lado. De repente, você vê alguma... Essa é a parte mais grave. De repente, você vê alguma coisa suspeita, porque todo esse tipo de material, toda essa carga tem os símbolos. os símbolos de material radioativo, alguns bastante específicos. Se o governo tivesse alertado a população disso, mostrado esses símbolos, como são essas cargas, as pessoas poderiam, pelo menos, ficar em alerta. se observassem alguma coisa estranha, parecida com aquilo, poderiam denunciar. Mas não. Três dias de população no escuro. Aí vocês perguntam, por que isso? Eu tenho a minha opinião. Isso aconteceu, o roubo foi no dia 1º. Auge, auge da alta do dólar. Das críticas ferrenhas justíssimas contra o Lula e sua boca podre. Em algum momento eles devem ter pensado, porra, roubo de carga radioativa. Vamos empurrar isso pra debaixo do tapete, daqui a uns três dias a gente vai lá e conta pra todo mundo quando a poeira baixar, quando o negócio esfriar aqui, porque aí não vai prejudicar tanto a gente. Só pode ter sido isso. Alguém tem alguma outra justificativa pra explicar essa demora de três dias? 72 horas. 72 horas. Imaginem se fosse Jair Bolsonaro. Eu não quero nem pensar. Nem pensar. Então, é isso, pessoal. Resumindo aqui pra vocês. A gente falou aqui, trouxe pra vocês o currículo do atual diretor-geral da Polícia Federal que persegue Jair Bolsonaro. Falamos novamente sobre esse absurdo do Barroso de fazer um acordo de cooperação com uma corte suprema que tem pena de morte, uma corte sanguinária que persegue opositores políticos. A gente falou aqui também sobre esse absurdo que foi a soltura deste criminoso, desse traficante assassino responsável pelo assassinato do Tim Lopes. E trouxe aí pra vocês a decadência física, cognitiva, moral do Brasil, representado aí pelo presidente da República, um sujeito que não sabe diferenciar um microfone de uma garrafa de alguma coisa que fala a respeito da vida privada dele no microfone como se fosse a coisa mais normal do mundo e um governo irresponsável, incapaz, incapaz de alertar a população a respeito de algo tão grave. Que buraco, hein? Um forte abraço e a gente se vê por aí. Um abraço e a gente se vê por aí.